E aí, Zulia, é a primeira vez que você está vendo o galo esse ano, o que você está achando? Esse ano é a primeira vez, né? E finalmente consegui ver com os olhos luz o galo Zé Bonitinho, o famoso galo Zé Bonitinho. Nos últimos cinco anos tivemos duas galinhas e três galos, né? Mas o galo está bonito e a iniciativa de fazer um galo com material reciclável é super importante. Gostei muito. Você acha que tem se tornado cultural o recipiente reclamar sempre, todo ano? Com certeza, com certeza. Vai para a nossa cultura reclamar, né? Como é que vai ser o carnaval esse ano? Vai ficar para o Recife? Vou ficar por aqui. Eu só vou na quarta-feira, lá para o Rio, para ver o bicho frita dos colas. Mas faço o carnaval todo aqui e acho que deve estar pelo menos uns 20 blocos. Como todo ano. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. E o galo da madrugada já está na rua saudando o carnaval. E aí E aí E aí Obrigado.